Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa terça-feira, nosso segundo episódio aqui da nova temporada E hoje é o seguinte, cara, hoje eu vou resolver alguns assuntos que tem aqui, que tá acontecendo na loja Que não era pra acontecer, porque eu não dei a ordem, tá ligado? Porque quem é o dono da loja sou eu, né? E tá acontecendo algumas coisas ali, que eu vou ter que tá puxando a orelha de algumas pessoas, demorou? Então eu vou pedir pro gerente reunir o pessoal, reunir todo mundo, até mesmo o sócio que entrou nessa Porque eu tenho que falar algumas coisas com eles pra tá resolvendo, né? Porque senão isso pode dar problema pra mim lá na frente, porque eu já tô ligado daquele negócio da vaca lá, me deu... Já tô ciente de tudo já, então eu vou tá dando um cortezinho aqui E quando o pessoal chegar, eu volto com vocês, demorou? Pô, tá escondido aí, rapaz? Fala lá, senhor Qual o nome dele? E aí, seu Tonhão? Só um segundo, senhor Segui, seu Tonhão Efetuei a compra de um SUV, uma Dubsta 2.0 E eu queria tá conversando sobre... tá fazendo a troca dela por outro veículo do mesmo valor Entendi, entendi E isso aí você fez a compra foi há quanto tempo já? Faz dois dias, eu fiz por empréstimo, aliás, eu quero dar mais uma parte da grana hoje Eu dei 50 mil de entrada, eu quero dar mais 100 mil pra... Então, eu vou tá conversando com o pessoal sobre isso hoje Eu vou pedir pro senhor voltar amanhã, aí o senhor entra em contato com o vendedor que o senhor fez a compra aí do veículo Que ele vai te dar mais informação, tá bom? Entendi, o cara que eu comprei foi o... Brody... Brody Agrelin? Sim, eu conheço, conheço Ele vai tá por aí daqui a pouco, mas volta aí amanhã que a gente vai ter uma reuniãozinha aí Aí amanhã ele vai tá te explicando aí Ah, beleza Obrigadão, seu Tonhão Valeu, colega Obrigado a vocês Valeu Até uma boa tarde Rapaz, a polícia, mano, comprou carro com nós É, por causa disso aí, guys, ó Eu tenho que conversar com os caras que acontecem essas coisas aí, ó Acontece essas coisas aí, e aí eu não posso tá... Boa tarde Boa tarde Boa tarde O senhor trabalha aqui? Sim, eu sou o dono daqui, senhor Senhores, o senhor pode me informar como é que eu faço pra financiar aquela moto Indian, ou India 101? Como eu falei pro seu... pro rapaz ali atrás do senhor Volta aqui amanhã que o pessoal vai tá explicando melhor pra vocês essa situação, tranquilo? Sobre empréstimo Não, não, tranquilo, tranquilo Aí você pode voltar amanhã aí, pra tá perguntando aos vendedores aí, tranquilo? Eles vão tá mais informados daqui a pouco Obrigado, é uma boa tarde Boa tarde pros senhores aí Então, esse é o problema, guys, ó Empréstimo Bora, 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 bora Eita, nós já tá dando merda ali já, hein Empréstimo, guys O pessoal tá fazendo os empréstimos aí E ninguém me consultou antes, tá ligado? Eu sou o dono Então, já tô insciente do que vai acontecer daqui a pouco, né? Na reunião Então deixa o pessoal chegando aí, que daqui a pouco, ó Já tem três funcionários aqui Falta mais alguns Demorou? Então já volta aí Daqui uns... Dez minutinhos Que porra é? Os caras tão falando sozinho, mano Se liga essa, mano Olha isso, olha isso O cara tá falando sozinho, véi Meu Deus Cadê esses caras pra começar logo essa reunião, véi? Falei café Ó, pessoal Tô entrando aqui pra falar com vocês aqui Cheguei Vamos lá, sem confusão Sem confusão Pode entrar aí Cadê o pessoal? Tem mais um? Tinha mais um lá Então, pelo jeito tá faltando uns 4 a 5 vendedores Aí eles não tão hoje na cidade aí Agora na cidade o seu tem Ah, tranquilo, tranquilo Depois vocês repassam pra eles Boa tarde pros senhores aí Tem algumas pessoas aqui que eu não tinha falado ainda antes Que é algum dos vendedores Depois eu vou tá fazendo as perguntinhas pra vocês aí Só pra tá conhecendo mais Ah, mas antes de começar isso aí Tem alguns assuntos pra falar com os senhores aí Uma delas que chegou até a minha Que eu não sei se já tá fazendo Ou se fez Ou que vai fazer É compra de veículos usados Isso já tá ocorrendo? Não, já não, Citorão Correto, correto Se não tá ocorrendo, tá tranquilo Então Vamos partir pro segundo assunto aqui É sobre financiamento Isso aqui está ocorrendo Porque eu já vi lá na planilha Tem algumas É, já estão financiando carros, né Uma pergunta que eu tenho pra vocês Vocês entrarem em contato com algum advogado Pra tá fazendo isso? Não, entramos sim O Rafael, o Rafael conversou comigo O Rafael, ele faz? É, é Ó, ó Vocês podem até ter entrado em contato com o advogado Mas eu já cancelei isso aí Por tempo determinado aí, seu Tonho Entendeu? Ah, sim, não Eu ia fazer isso agora Eu ia cancelar agora isso aí Porque Tinha muitas desinformações Naqueles negócios ali O contrato tá meio raso Eu acho que isso não era trabalho do Rafael não, hein Porque eu conheço esse advogado Foi até por isso que eu Que eu pedi pra Eu ia até falar pra vocês Tá cancelando isso aí Mas como O O gerente já fez isso Então já Meio caminho andado Ah, outro assunto aqui Eu até anotei aqui no computador Só um segundo Tem muita gente que vem Que vem querer trocar carro aqui Porque isso eu acabei de ver ali afora Tinha um policial querendo trocar o carro dele, né Correto Ah, pra isso acabar Ah, pra isso acabar Eu vou falar pro senhor Ele tá fazendo um Um teste drive Antes Com todos 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 que forem comprar carro aqui Os senhores vão comprar o carro Vão pegar o carro ali na loja E vai fazer um teste drive com o cliente do lado Tá me entendendo Pra isso não acontecer Porque toda hora vai vir cara Querendo ficar trocando o carro Isso aí atrapalha muito O carro vai vir usado E aí depois que acontece Tá me entendendo Então Carro novo O cara faz um teste aqui Gostou do carro Compra Sobre isso, seu Tonhão Sobre isso aí, seu Tonhão Eu vou fazer o seguinte Eu vou falar com a montadora lá, né Que são várias montadoras Vou falar com a maioria lá Pra ver se a gente consegue um preço bom Na venda de volta, né Porque tá muito A gente tá perdendo muito O lucro quando vende carros de volta Mas eu vou dar um jeito Pra gente conseguir um preço aí Quase 100% aí De desconto, entendeu A gente compra Pega o veículo Coloca o nosso nome Faz o teste drive com o cliente Se o cliente não quiser A gente pega a chave de volta Pra montadora Com o preço aí Bem pequeno A margem de tinta De preço pra alugar, entendeu Então pra deixar claro Aqui não Ah é, só pra reforçar Não é pra comprar carro Até a gente Tá contratando um advogado E o contador Aqui pra agência Vocês estão entendendo Porque eu já tive problema Com isso aí No passado Então pra gente Não ter problema ali No futuro Contratar um bom advogado Com a equipe E também Tá contratando um contador Porque Vocês são funcionários Então Então se cair alguma coisa Vai cair pra mim E também pro sócio Aqui também Então tem que ter um contador Pra tá Vendo a entrada Vendo a entrada A saída do dinheiro Aqui da empresa E também E também tem que ter um advogado Pra tá Vendo toda A papelada Da compra Até mesmo Do financiamento Mais pra frente Que foi suspensa Então sempre tem que ter Um advogado aí Pra tudo Pra não ter problema No futuro Deixa eu ver Outra coisa aqui Ah tá É uma coisa Tipo Mais importante Que tem que ter aqui É o seguinte Eu já vim aqui Umas três vezes Isso não é recorrente Mas é pra deixar Bem mais claro Eu já vim aqui Umas três vezes Na loja E não tinha Vendedor aqui Nessa loja Ou alguém já tava Indo lá pra cima Levando o cliente Ou um estava No momento Então a coisa Que não pode acontecer É essa Loja aqui Ficar sem vendedor Ah tem dois Vendedor hoje Disponível Um fica aqui E o outro Vai com o cara Lá pra cima Nunca sai os dois Sempre tem que ter Alguém aqui Aí vamos supor Que um já tá Lá em cima Lá fazendo isso Só um segundinho Só Se tem um cara Lá em cima Já E chega outro Querendo comprar Tenta Dar uma enrolada Tá ligado E até o cara Voltar Dá uma pressa Liga pra ele Ó volta aí Que eu tenho que vender O carro aqui Pra um cliente Nunca deixa aqui Sem funcionário Aqui na loja Porque aí não faz sentido Uma loja aberta Sem funcionário Pode falar Certo Certo Então Sobre isso aí Pra não Não acontecer mais isso A gente tentou Fazer um esquema Com a mecânica Do pininho Como é que vai ser Tem três vendedor Aqui Não vai tudo de uma vez Vai um vendedor Com o guincho Da mecânica Do pininho Os caras Já sentei com eles Aí pode ficar tranquilo Não ficou tão caro E aí vai o guincho Buscar com o vendedor E os outros Ficam aqui esperando Entendeu No máximo Sai os dois Sempre tem que ficar um Isso aí Tá vendo Sim É porque essa loja Aqui é a central Então não pode A gente ficar sem Funcionário Eu acho que o horário Que você colocou Até as seis horas Tá meio ruim Tem muita gente Sim Eu vou falar um pouco Sobre esse horário Aqui daqui a pouco Também Só um segundinho Deixa eu ver outra coisa Aqui no computador Na real É até sobre isso também Essa aqui é o último tópico Aqui é o horário Então Eu tinha deixado lá De oito da manhã Até as dezoito Mas eu vi Que tem algumas pessoas Que estavam querendo Comprar um pouco mais tarde Andei pensando um pouco aqui Pra gente não ter problema Trabalhista aqui Deixar duas pessoas Trabalhando Só por um iniciozinho Aqui Por causa do início da empresa Pra gente não ter prejuízo Fica duas pessoas Trabalhando Não duas Tipo Pode ser quatro Mas sempre tem que ter Pelo menos duas pessoas Não trabalhando nesse horário Pra ela poder vir aqui Na parte da noite E tá vendendo pro pessoal Tipo Depois das Das sete horas Fica de oito a sete Mudando o horário Aí depois das sete Até Sei lá Meia noite No máximo Até meia noite Fica vendendo o carro Pro pessoal Que tem o pessoal Que só pode comprar a noite Aí fica até meia noite Comprando Aí depois volta novamente Oito da manhã Até as sete Aí fica outros Dois funcionários Que não trabalhou durante o dia Pra trabalhar de noite Aí assim Dá pra gente tá fazendo Porque senão Vai voltar aquele assunto lá De ter problema com advogado É Negócio de trabalhista Isso aí é chato Seu Tonhão Já tinha uma ideia Já tinha uma ideia Aqui seu Tonhão A gente pode fazer o seguinte Pra resolver isso aí também Vou criar uma Uma abinha lá No nosso Discord No aplicativo celular Vamos colocar lá Expediente Entendeu? Exatamente Expediente Simples assim Não precisa Não Não Calma Sem cobrança demais Só inicia o expediente Quando alguém tiver Da condicionária Olhar o celular Sei lá que eu tenho que trabalhar Vê que tá lá Tem três já Trabalhando Ele fica de boa Tá de folga Depois ele entra Entendeu? E também outra coisa Rapaziada Tem lá o bate-papo O zap lá do negócio Dá pra conversar lá Pô Vocês podem conversar Hoje vou entrar Oito horas da noite Em serviço Amanhã não vou trabalhar Isso aí você pode Tá fazendo o seguinte Você que é o gerente Você pode ver Com cada vendedor Qual o melhor horário Pra ele Aí talvez Onde fica só melhor Pra noite Aí você pode Tá deixando esse pessoal Pra estar vendendo O veículo à noite Eu vou fazer assim Então Eu vou Vou entrevistar um por um Mais tarde Quando tiver tempo E vou pedir Qual o horário Que ele pode estar Mais disponível Aí no dia também E aí eu deixo anotadinho Todo mundo vê lá E aí fica Acho que mais organizado Ah sim Tranquilo Não Tô falando isso pra vocês É o seguinte Deixa eu explicar É porque há uns Sete ou oito meses atrás Eu comprei uma Uma fazenda Lá pra cima E aí Essa fazenda Já tinha vacas Aí o que eu pensei Bom Vou usar essas vacas Aqui pra estar tirando lucro Fiz isso Só que depois De uns Cinco ou seis meses Eu tive um probleminha Judicial aí Que Que me complicou Por quê? Porque eu não tinha Advogado lá naquela época Só fui ter depois Aí Em um desses processos O juiz tava pedindo Carteira de vacina Da vaca Tava pedindo Não sei o que Não sei o que E eu não tinha nada Ou seja Eu tive que sair Dessa Dessa coisa aí Pra não tá perdendo Muito dinheiro Então É bom tá conversando Já de início Pra gente não ter Nenhum problema No futuro Tá me entendendo? Eu tenho outra Outra pauta Pra botar na nossa Na nossa análise Aqui ó Eu tava vendo Que a gente tá tendo Um pouco de desorganização Na parte dos dinheiros Que os vendedores Tão ficando Tão trazendo É esse é o motivo Do contador Esse é o motivo Esse Enquanto nós não tivermos Um contador Eu já falei Pros meninos Que toda semana Eles vão trabalhar A semana toda Botar lá as vendas Deles No nosso Sistema administrativo Quando chegar Na parte da Na parte da Da semana No final de semana Eu vou chegar E vou botar lá Por exemplo O Eike Batista Tem que nos passar 100 mil de dinheiro O Tobias Tem que me passar 100 mil de dinheiro Eu vou lá Com ele Pega o dinheiro E bota no cofre Até porque Eles não podem ter A senha né Doutor Você conhece eles né É complicado Esse rapaz aí É meio suspeito Então é por isso Que eu falei pra vocês Tem que ter um contador E um advogado Nisso aí Pra mim E pra você Principalmente Não tem problema Depois Com a receita Eu acho que o gerente Pode fazer esse trabalho Porque é difícil Botar um contador Pra ter acesso Ao nosso dinheiro Então Exatamente Não Mas tudo Tudo que entra E sai aqui Tem registro Então O que ele vai fazer Checar tudo Fazer a matemática Por exemplo Por exemplo No momento Temos 61 mil reais No caixa Entendeu Além do Um milhão Já que é o crédito Da loja Então tem 61 mil De lucro Desde que a gente Colocou Mas ó O gerente O Eik Tava me falando Que de manhã Tinha 58 mil E já vendeu vários carros Hoje aí ó Sim Por isso que eu tô falando Que o dinheiro tá errado Entendeu Vamos checar Por isso Eu acho que é interessante Ter um contador Pra daí A gente não precisa Fazer o vendedor Exatamente Ele é que vai fazer Toda a matemática Não precisa O vendedor Não precisa Colocar no baú Ele deixa no banco dele Só que vai ter que pagar Semanaal O lucro certo O contador Isso aí Não rouba a minha ideia não Sem vergonha Não só tô Eikin Assim Eu venho numa família De contadores E eu fiz uns Três anos De contabilidade Se vocês quiserem Assim Fazer um teste Correto Treze vezes Treze vezes Quatorze Senhor Quero Treze vezes Quatorze Treze vezes Quatorze Isso daí Eu não quero que ninguém Eu tô analisando o trabalho de vocês Desde que a gente já abriu a loja Entendeu Cada um Não é só o número de venda Que vai influenciar isso aí Quem for mais inteligente Pra um cargo Vai pegar o cargo Quem for melhor De gelente Vai ficar de gelente comigo Isso aí eu vou analisar E depois a gente vai ver Quem merece isso aí Entendeu Então Só tenho um respeito aí Trabalhem duro Não Mas qualquer coisa Pode deixar comigo Sobre o negócio do contador Que eu posso estar indo atrás Isso aí Porque os rapazes aqui É mais Ah não Não Sim já Entendi Entendi Então faz o seguinte Não Não Você pode ir atrás sim Pode ir atrás sim Se você conhece alguém bom Se ele é bom Entendeu Não Não Eu entendi 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 Que você tava querendo falar Vou fazer o seguinte Deixa eles como vendedor mesmo Não envolva mais eles ali Deixa eles como tá Tenta achar uma pessoa Que você sabe Que seja bom No contabilidade O advogado pode ser o do senhor Manda ele vir pra cá então Porque ele veio aqui Ele veio aqui oferecer os serviços Entendeu Sim Ele me deu um papelzinho Eu vou falar com ele depois Mas eu falei pra ele Conversar com você Entendeu Não comigo Porque eu não queria cuidar dessa parte Eu só fico aqui com os moleques Fazendo meu negócio Então sobre o Sobre o contador Fica com você Aí sobre o advogado Eu vou falar com ele pessoalmente Vai ficar tranquilo O Lafão é muito bom Ele já me ajudou também Um tempo atrás Sim É um bom advogado Então era isso Mais essas coisas Tinha que falar com vocês Pra ficar mais ciente Agora eu queria mais Conhecer Que cadeira é essa Tem mais alguma coisa Alguma coisa Pra botar aqui Seu Tonho A gente Eu tava conversando com o gerente Pelos lucros que nós estamos vendo Nós vamos conseguir botar Um carro aqui Disponível Para todos os vendedores Poder usar Entendeu Sim Pra poder pegar veículo Tem um carro padrão Exatamente Isso O carro da nossa concessionária Porque senão daqui a pouco Eles tem que pegar carro E lá vai Volta Busca carro Vai lá Volta Pergunta aqui pra vocês É a ideia do gerente Ou de vocês Que tá com esse terno Parecendo segurança Pra tá vendendo Um carro Eles gostaram Eu gostei da ideia Não sei lá Olhando pra vocês Vocês não parecem ser vendedor Tá entendendo Eu olho pra vocês Com segurança É isso que Tô falando Os caras que Chegam domingo de manhã Batendo na porta Exatamente Isso Falece Começando a falar Sobre a palavra Vamos Isso aí A gente vai ter que mudar A aparência aqui Tem que ser de vendedor Não de Segurança Mas pra isso aí A gente vai Olha Olha que roupa mais estilosa Minha Pra ser um gerente Pelo amor de Deus Tem mais gerente Mas Você não tá um animal Pra fazer É Aí Essa roupa aí também Vai de cada um Mas pode ficar tranquilo Que eu vou tá Vou tá indo atrás De um estilista Se estiver na cidade E aí eu vou pedir Um serviço dele Pra tá vendo Um uniforme melhor Pra vocês Por enquanto Pra continuar Não seja o mesmo Estilista dele Ali né Não 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 vai ser possível Tá ligado Esse estilista aí Ah sim Entendi Entendi Esse estilista aí Tá Você está com raiva Alguma coisa Enquanto nós estávamos conversando Enquanto nós estávamos em reunião Aqui roubaram o carro dele Na garagem Ele nem viu Né Tá maluco Tá maluco Tá maluco Aí Lá vai ele O desgraça Então Então Era mais essas coisas Eu tinha falado com vocês E também Tem o que Mais alguma coisa Botar em pauta Ou é só isso mesmo Por parte de vocês É suave Então Cada um Ele está ali Acho que a mulher dele Ligou pra ele Acho que teve que sair Urgente Ah sim Não Tranquilo Depois eu falo com ele Então Ô Cabelinho Branquinho Qual que é o seu nome Que eu sou muito ruim de memória Acho que a gente já se falou Antes Mas Eu não estou lembrado E eu se falou bastante Te conheço desde um ano Aí atrás Prazer Meu nome é Aike Batista Aike Batista É isso? Eu mesmo Aike Batista Qual que é a sua idade? Eu tenho 35 Rapaz 35 Com esse cabelo Grisalho Já? É que eu tenho Já tenho marcar passos Eu sou um velho Novo Tá Porra Cuidado aí Ô gerente Com quem que você contrata Aí Pode dar prejuízo Depois Deve que dar Nem completo Mas se marcar passos Veio antes De contratar Ou pra depois? Não Foi bem antes Foi minha filha Rapaz Cuidado aí Que você está contratando Antes do senhor Mora ou O senhor Aike Batista Moro num trailer Em Vinewood Mas tem a minha casa lá Eu estou morando no trailer Porque é mais perto do trabalho Sim Sim Tem filho Mulher Eu e filha Ah sim É importante Tranquilo E o senhor Qual o nome do senhor? Opa Meu nome é Jonatas Conhecido como Café Sim Café Eu já falei com você Há pouco tempo aí Qual a idade do senhor? Eu tenho 35 35 E mora onde? Eu moro na Azul No Azul No trailer também não Ou a casa? Não Não Casa Filho Mulher Não Tem mulher só Filho não Entendi Entendi É um homem sábio Um homem que Quer valorizar a grana Sim Qual o nome do senhor? Opa Boa noite É Dimas Tobias Dimas Tobias Qual a idade do senhor Dimas? 22 Dimas Tobias Esse rapaz aqui Está parecendo Até um segurança Tamanho do cara Tá na folha idade aí Exatamente Qual a idade do senhor Que eu não ouvi 22 22 Boa Aí agora Que não dá pra entender Ele tem 22 Mas tem cara De uns 40 Já Aquele ali Tem 35 Um cara de 200 Onde o senhor mora? Sou Sou novo na cidade Morando de aluguel Por enquanto No trailer Sim É importante Importante É estar morando Em algum lugar Não vai morar na rua E qual O senhor Tem família? Tem Sou casado Mas não tenho filho nenhum Não Correto Correto Continue assim Deixa quando tiver uns 50 anos Pra ter Que aí você vai Acumulando a grana Então depois Muito obrigado Os senhores aí Depois eu vou conhecendo Mais o pessoal aí É que vocês não vão ver Muito Tem mais gente Sim Sim Eu tô ligado É que vocês não vão ver Muito Muito por aqui O que vocês vão ver Mais é o gerente aqui Ele que vai cuidar Mais de vocês Por aí Mas eu tinha que estar Conhecendo todo mundo Tem que saber Quem trabalha aqui Na minha empresa Mas por isso Por hoje é só Pode ir lá Fazendo a venda Dos senhores aí Depois eu vou estar Vendo o estilo Lista aí Pra estar dando Arrumada nessas roupas De vocês Parece que são Segurança aí Que era vendedor Segurança em um momento Não Eu saia correndo Sim Isso aqui tá parecendo Até segurança Dos Estados Unidos Aqueles Segurança lá Do Do presidente Eu já morei lá Morava lá Aí ganhei isso daqui De um amigo Ah sim Então tá tranquilo Vamos lá Vamos lá Vamos trabalhar Vamos fazer uns lucros Pra nós aí Que eu quero ver Eu quero ver a foto De algum de vocês Naquela parede ali Depois Se você fazer o período Correto aqui O que você faz depois Não me interessa Tá ligado Até agora Eu quero saber Se o desempenho é aqui Na empresa Se vai estar tudo certinho Mas o que você faz Depois daqui Isso aí não tem problema não Tranquilo Mas depois você vê certinho Depois você vê certinho Com o gerente ali Ou a rara Ele vai estar explicando Com você Não beleza então Porque por exemplo Agora mesmo Eu já tenho que sair Pra carregar o caminhão Entendeu Aí Não tranquilo Ah não Daqui a pouquinho Ah não Tranquilo Você fala com ele Você fala com ele Não beleza então Pode ir lá Se tiver um tempinho Tranquilo Pode ir lá Ô gerente Vai lá Vai lá Vai lá É legal Vai falar que não foi top Vai falar que não foi Cara Esse cara Estou falando pra caramba Era isso que tinha que resolver Com eles Estava acontecendo Algumas coisinhas aqui Tá ligado Mas o pessoal Entendeu certinho Acho que Deu top Como é que é o negócio Vou fazer as atualizações Lá no Xcode Pra galera Se conhecer melhor Entendeu Pegar o número Sim 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 Falo pro pessoal Sempre adicionar O número dos vendedores Aí Porque assim Sempre que estiver precisando Dá um toque pro pessoal Eu vou estar vendo Essa parada aí Do estilista Porque realmente Os caras estão parecendo Segurança Aquelas roupinhas ali Aquelas roupinhas ali Deus que me livre Beleza Beleza Tranquilo aí Tá tudo tranquilo aí Opa Opa Tô limpando a janela Ah sim Ah sim É importante É importante Eu suponho Mas quando você estiver ouvindo um radinho Bota no ouvido aí Porque senão você sabe Na clientela aí Vai que chegou um roqueiro aí Ah sim Chegou um roqueiro aí Já era Perde um cliente Cadê o pessoal? Quando ele Quando o pessoal Dar uma parecida Pede pra entrar aqui Que eu esqueci de falar Uma coisa com vocês aí Só com o funcionário mesmo Só com o funcionário Eu vou entrar aqui Pode limpar aí Tem que comprar mais líquido Aquele líquido lá Que a gente usa pra polir os carros E também tem que Não, então Isso aí é o seguinte Eu vou estar falando também Com o gerente Porque isso aí não é trabalho De vocês né Não sei porque vocês Estão limpando aqui Só que a gente tem que Contratar um Uma faxineira Um faxineira Alguma coisa assim Nesse sentido É ele que vai ver Não, não Mas é isso aí Pra me dar problema depois Pra me dar problema depois Aí a gente vai estar Contratando a pessoa Pra estar limpando aqui O local Vou deixar sempre limpinho Deixa o pessoal chegar Aí vocês me dão um toque Aqui quando ele chegar Tranquilo? Aí vocês podem entrar Só reunir vocês Só entra aqui Eu tenho que falar Uma coisinha rapidão Com vocês Uma coisa simples Ok Depois eu entro ali Pra tirar a caixa Do antigo dono Que ele Foi a fazer Eu pego E boto a caixa lá Tranquilo Eu tenho que falar Eu esqueci de falar Uma coisa com eles Guys Eu estou só Terminando de falar Um negócio com eles Aqui Porque eu tenho que E depois eu vou fazer Outra coisa Tá ligado Eu vou fazer Outras coisas ainda Nossa Eu estava sem ideia Na real É pior coisa do caralho São dois Então agora Depois aqui Eu tenho que falar Com o advogado Pra estar fazendo Um monte de papelada Pra não dar problema Então deixa o pessoal Chegar aí Que eu já volto Bom Já que os outros Já que os outros Não estão chegando ainda Entra aí Pode entrar aí Você é novo aqui Você não estava aqui Aquela hora Que eu estava fazendo A reunião não Qual que é o nome do senhor? Não Não estava não Cheguei depois Rafael Rafael do que? Batista Rafael Batista Qual que é a sua idade? 32 anos 32 anos Moro por aqui Por perto? Ah sim Tem família Mãe Pai Tio Filha Ah sim Tranquilo Só para saber mais Então Como todos Estão aqui Eu vou falar Eu Pode pegar o café Pode pegar o café Então Mas aí Você está de brincadeira Só que esse charuto Está indo a boca Dentro da minha sala Aqui Apaga isso aí Apaga isso aí Senão você pode Dar razão Para o cliente Também está usando Fumando aqui Entendeu? Caralho Você engoliu cigarro Mano Não é que é de chocolate Isso aí? É Aquele lá Eu achei Numa loja Aqui perto da Para comprar E eu fico Tendo na boca Ah sim Então É o seguinte Andando pela cidade E eu estou vendo Que o pessoal Está elogiando A venda de vocês aí Estou fazendo Um belo serviço Então Para estar Motivando Ainda mais Vocês Para estar atendendo Melhor o pessoal Todo final de mês Vou estar dando Um presente Para vocês Estão entendendo? Aquele cara Que foi mais elogiado Que é Basicamente O funcionário do mês Mas nem para ir Tá ligado? Não é mais O funcionário do mês Que isso aí Já vai acontecer Porque o gerente Ele vai eleger Mas é mais Aquele cara Que se dedica Muito Tá ligado? Não é que Vende Para caramba É o cara Que atende Bem o pessoal Que tem um Consegue Falar bem Com ele Está entendendo? É para essa pessoa Que eu vou estar dando Um prêmio diferencial Está entendendo? Eu não vou falar Qual o prêmio Mas eu vou estar Entrando em contato Certinho Com o gerente Que ele vai estar Ciente disso aí Que eu acabei de falar Com vocês Mas eu queria falar Primeiro com vocês Para estar incentivando mais Demorou? Então aquele cara Que tiver um Um bom Como fazer um bom papo Com o pessoal O pessoal gostar Eu vou ficar sabendo Quem é esse rapaz Que o pessoal Vai ficar falando De boca em boca E eu vou estar Dando um prêmio especial Para vocês Tranquilo? Agora eu vou estar Liberando vocês Que tem um rapaz Que já está querendo Comprar carro aí Já Aí você também Passa para ele Tudo que a gente Falou naquela hora Na reunião Para ele ficar ciente Beleza? Pode ir lá Opa senhor Tudo bom? Boa tarde Boa tarde meu querido Tudo bem? Boa noite Tudo tranquilo? O cara é taxista Aqui hein Tá bem tranquilo rapaz Juntei uma graninha aí Eu queria ver contigo Uns carros aí Pô guys Eu tenho que ver uma Eu acho que o advogado Não está aí Não, mas eu estou Sem a carteira assinada Ainda sabe Então não vai dar ainda não Mas eu estou Ok Vem comigo Com o gerente Tá guys Eu vou ali Pegar meu carro O que eu vou fazer Vou ver se o advogado Está lá Tá ligado? O advogado Se ele se encontra No mesmo lugar Se ele trabalha lá ainda Que tem um tempinho Já que eu não falo com ele Você caiu aqui de parar Queda Você tem que ver a temporada passada Você vai entender Essa temporada nova Demorou? Ou é foda né mano Eu sou dono de uma concessionária E meu carro está lá na garagem Não está aqui Na real estava aqui Porque o servidor reiniciou Eu fiquei a pé Mas deixa ele pegar o carro Já volto Tirei meu carrinho aqui Mano Tem uma sirene chata Aqui Meu Deus Tá abrindo um pouquinho Um pouquinho Vou dar Vou dar uma conferida Ali Vamos dar uma conferida Ali Se o advogado Está lá No Ixi Isso aí Sai pelo lugar errado Isso Vai tomar o enquadro Já Falei? Já vai tomar o enquadro Olha lá Rodou 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 já Ô Joe Porra Tu sai na contramão Tu gave o código 2 ligado ali Você entendeu? Tu sai quebrando cancela Porque é que eu faço o que maluco? Hã? Fala pra mim Foi mal Foi mal Quebrei a cancela Depois eu vou lá Coloca um super bom André Tipo isso Aí Deu ruim pro cara ali O cara quebrou a cancela Na frente da polícia Hã? Caralho Vambora Vambora E vocês estão ligados Que aqueles caras lá de moto Não é flor que se cheira O cara com a camisa de time Tá ligado? Não é nada Contra quem tem Contra o time Mas vocês estão ligados Que isso acontece Não tem polícia me olhando E eu vou pra lá Isso aí Eu vou pra lá Eu acho que não deu nada Com o cara não Vamos lá Vamos lá conferir Se o advogado está lá Mano Esse camarim aqui Eu ainda vou dar um trato Nele Vou dar um trato Nele depois Mas antes disso Eu tenho que comprar uma casa Uma casinha nova Porque eu não vou ficar morando Naquele trailer mais não Fiquei muito tempo Naquele trailer lá Tá ligado? Lá dos colombianos Ainda Depois de quatro meses ainda Os caras Não fizeram aquele plano ainda Não botaram em prática Aquele carro Aquele carro Aquele plano Mas eu acho que o carro Deve estar inteiro ainda Porque é blindado Parada é blindado Tá ligado? E eu estou um pouco Enferrujado Não mexo com o carro Há bom tempo também Acho que uns quatro meses Também Eu estou vindo aqui Não estou ligando Para o advogado Porque o número dele Eu acho que trocou Porque eu ligo 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 Tá ligado? E o cara não me atende É aqui a agência De advogado Deixa eu deixar a parada aqui Eu tenho que resolver Um negócio com ele aqui Para não ter problema depois Não posso ter problema depois Aquela fazenda já me deu Muitas histórias Deixa eu ver aqui Vou entrar aqui Tá aqui Entrando no escritório Hum Eu acho que ele não está aí não Está aí não Infelizmente Não está aí Eu acho que não era nem Para mim estar entrando Porque isso aqui já é invasão Tá ligado? Mas ele não ia prestar nada Contra mim Porque ele me conhece Então é o seguinte cara Eu vou deixar isso para depois Amanhã O que eu vou estar fazendo? Amanhã eu vou estar Atrás de uma casa top Para mim Hoje a gente já resolviu Muita coisa já Já tinha que resolver isso aí Porque estava dando Alguns probleminhas O pessoal estava fazendo Financiamento Sem o contrato certinho Tá ligado? Então com advogado E contador A gente já vai ter tudo certinho E não ter problema no futuro Ó a merda 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 O cara foi assaltar o cara ali Mano Olha a hora A ruim que deu Olha a ruim que deu Mano do céu Deixa eu falar com a polícia ali Ó Vocês estão ouvindo Lá atrás Não? Tiroteio lá atrás Lá atrás Lá atrás Lá atrás O cara foi roubar Lá atrás Só ir reto Só ir atrás Caralho Mano Cara Olha os caras surdos Né tio Agora eles estão Lá certinho Nossa O que eu falei Para vocês Mano O que eu falei Daqueles caras Mano? O cara de camisa De time E o outro Mano Eu tenho certeza Que eles pararam Aquela moto Tentando roubar o cara Caraca Eu peguei em cima O cara puxou E sentou-lhe o aço Mano Você viu Ele foi só se afastando Deixou os caras de costas Sentou-lhe o aço Mano Que que é isso Tinha que acabar Desse jeito O vídeo Então É isso Só está no início Só está no início Tem muita coisa Acontecer Então eu espero Vocês até amanhã Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Meu cabelinho está top Meu cabelinho está top Fui E até o próximo vídeo